Aí Matheus Rezende, cadê você seu jaguara? Vem aqui pagar um café. Olha, estamos aqui na Iangueira, aqui ó. Próxima cravinha aqui, já subiu a Serra de Cravinha, tu ainda entra na tua casa aqui seu jaguara. Hoje dia 20 de janeiro de 2015, são 16 horas e 40 minutos. O cara prometeu, prometeu isso. A mãe dele não deixou ele vir aqui. Ih, ô Matheus, Matheus Rezende, cadê você seu jaguara? Se escondeu aí no meio dessas plantações de câmeras, só pode ser. Eu ia, mas a mãe não deixou. Vou ter que sair com a mãe, não deixou não. Ô Matheus, se essa mãe junto rapaz, pra vir aqui ver nós aí, apertar as munhecas aí, dar um salve aí. Porra, cara, lascou de tudo. Ô Matheus, meu querido, fico um abraço pra ti aí. Outra hora aí que eu passar aí na região aí e der certo, nós nos encontramos, viu? Hoje não deu muito certo não, viu? E você, Matheus, toma banho também? Bora, tem uns caras aí que não tomam banho, hein, Matheus? Aí, ó, São Simão, Campinas, São Paulo, Cravinho, Serrana. Saída 293. Ele falou que ia cair em 294. Aí você falou, ó, tá passando aqui em frente a lavoura. Você deve morar aí por perto aí. E se escondeu no meio das canas aí, hein? Mas tá bom, Matheus, fica aí um abraço pra ti, guri. Ó, caí em 294. Deve tá demorar aí esses quebrados no meio desses matos aí, desses capinhos aí. Aí, ó, mais um café perdido. Eita coisa, velho, vamos lascar desse povo aí. Abraço, meu querido.